Olá, que alegria poder estar aqui com você em mais um vídeo do Clique da Fé. Esse mês é muito especial porque o Clique da Fé está apoiando o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização e prevenção acerca do suicídio. É tempo de ajudarmos quem tem enfrentado momentos difíceis em sua vida, depressão, ansiedade, porque viver é um grande dom de Deus. Leia agora comigo esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 38. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passava pela cidade de Jericó quando se deparou com um cego que além da deficiência visual, carregava em seu coração, em sua vida, tristezas e, portanto, as lutas já vividas. Mas aquele homem, ao saber que Jesus passaria por ali, ele começou a gritar e mesmo a grande multidão querendo desmotivá-lo, dizendo, Jesus não vai te ouvir. Ele gritava cada vez mais alto. O que eu quero falar para você aqui, busque por ajuda. Se você conhece pessoas que têm pensado em tirar a própria vida, busque ajuda para essas pessoas. Se você tem tido pensamentos suicidas, saiba que Deus colocou pessoas valiosas ao teu lado para te ajudar. E juntos nós iremos superar essa fase. Viver é dom de Deus. Por isso precisa ser prioridade em nossa vida. Até mais.